Minha Princesa Você trocou o céu que eu te dei por nada E foi se aventurar a luz das madrugadas Em noites vazias numa cama gelada Numa galáxia distante hoje você está Tão perto do meu coração, longe do meu olhar Mas vai ser sempre a minha estrela encantada Nossa paixão foi a explosão que veio pra ficar A criação do universo me virou te amar Você é a luz que ilumina a minha estrada Meu universo é você Milhão de anos luz é pouco pra te amar Vou na cauda de um cometa, vou sem medo Sem pressa de chegar Meu universo é você E por toda a Via Láctea vou te procurar Te amando a todo instante Sou um viajante Dessa paixão estelar Numa galáxia distante hoje você está Tão perto do meu coração, longe do meu olhar Mas vai ser sempre a minha estrela encantada Nossa paixão foi a explosão que veio pra ficar A criação do universo me virou te amar Você é a luz que ilumina a minha estrada Meu universo é você E um milhão de anos luz é pouco pra te amar Vou na cauda de um cometa, vou sem medo Sem pressa de chegar Meu universo é você E por toda a Via Láctea vou te procurar Te amando a todo instante Sou um viajante Sou um viajante Dessa paixão estelar Meu universo é você E um milhão de anos luz é pouco pra te amar Vou na cauda de um cometa, vou sem medo Sem pressa de chegar Meu universo é você Toda a Via Láctea vou te procurar Te amando a todo instante Sou um viajante Dessa paixão estelar Te amando a todo instante Sou um viajante Dessa paixão estelar